O governador Zema, que foi eleito no primeiro turno, ele vem trabalhando fortemente a favor do Bolsonaro e agora com um discurso antipetista, até cunhou esse termo petefóbico, o senhor deve ter visto. Como é que o senhor pretende anular essa ofensiva, assim, nessa reta final? Por que os mineiros deveriam votar no senhor? Olha, se você ver o comportamento do governador, você vai perceber que no primeiro turno inteiro ele não falou no meu nome. Por quê? Porque ele sabia que 48% dos eleitores que votavam nele votavam em mim. E ele, então, resolveu enganar os eleitores, ou seja, não falava de presidente da República porque, sabe, ele não queria perder voto. Aí, depois que ele ganha, aí ele diz que é bolsonarista. Ou seja, isso é um pouco estelionato eleitoral, sabe? Eu não conheço o governador, eu não posso falar mal dele, sabe? Eu tenho chegado nessa idade e perguntado qual a obra que o Zema tem feito. Tem pouca obra, ninguém lembra, sabe? Então, eu não vou falar mal dele. Ele ligou as eleições, ele tem quatro anos para governar, ele tem que mostrar o que que o Bolsonaro fez para isso aqui. Um governador, um prefeito, para escolher um presidente da República, ele tem que mostrar o que o cara fez. Bom, esse presidente investiu no meu Estado tanto, investiu naquela cidade tanto. Eu não tenho noção das coisas que o Bolsonaro fez aqui porque todo mundo que eu pergunto diz que ele não fez nada. É isso aí. Tchau, tchau.